O que é a droga? Nunca roubei, nunca roubei. Infelizmente foi um equívoco de eu ser, estou falando aqui, de cabeça erguida, que eu não sou ladrão, não sou traficante, entendeu? Não tenho vergonha de esconder. Se for de pagar pelo carro que eu estava andando roubado, eu vou pagar, entendeu? Se for de eu sair, está nas mãos de Deus. O que eu posso afirmar para vocês é que eu não tenho nenhum envolvimento com ele. Olha, o carro roubado estava na minha rua com a chave e eu peguei para sair com o carro, para passear com o carro. Aí foi no momento que os policiais civis me abordaram. E a droga? A droga, desconheço essa droga, a droga era dele. Não tenho participação, é a primeira vez que eu estou sendo preso, entendeu? Não tenho participação nenhuma com o tráfico de drogas. Mas é uma coisa errada, né? De pegar o carro e sair assim? Isso aí eu assumo, entendeu? Tenho consciência que eu fui errado de andar, entendeu? E é isso, eu quero que essa situação passe e continue a minha vida. Gabriel, passa pela sua cabeça a preocupação de como deve estar a cabeça da sua família, dos seus familiares agora, depois de tudo isso que aconteceu? O que é que você já imaginou? Como é que eles devem estar agora, depois de uma notícia? A minha mãe deve estar arrasada, entendeu? Minha mãe nunca pensaria que eu ia ser preso numa situação dessa. E meu pai também não. Até porque eu nunca tive passagem, nenhum deles me pegaram usando drogas nem nada, nunca acharam droga na minha casa, nunca arma, nada, entendeu? Porque o meu erro foi estar conduzindo o veículo roubado, porque eu não tinha conhecimento que era roubado, entendeu? O meu erro foi só esse, conduzir o veículo roubado. Agora, essa droga é dele, não é minha, entendeu? Eu não tenho participação nenhuma, não tenho arma, pode revistar minha casa, não tenho arma, não tenho nada. Não tenho peça de carro, não tenho moto, não tenho nada, entendeu? E a droga que foi encontrada no seu bolso? Era pra quê? Essa droga não era pra mim. E tava no seu bolso por quê? Porque eu guardei. E você achou onde? Essa aí eu prefiro não comentar, entendeu? Ah, você é usuário? Não, não sou usuário. Seria destinado a um amigo, senhor? É. Não era pra mim, entendeu? Eu não sei.